Salve, rapaziada! Chegando para mais um vlog. Hoje liberta, né, mano? Você vai ver as últimas informações sobre o novo coronavírus. A Organização Mundial da Saúde reavaliou o risco de propagação da doença e mudou o status de alerta para a emergência internacional de saúde pública. Estamos de volta, hein? Depois de mais de 500 dias, mais de 500 dias sem pisar aqui dentro, né? Quase 600 dias a gente está de volta aí para ver um jogo no Allianz Parque, né, rapaziada? Eu nem consegui filmar muito lá fora porque está uma chuva, filha da puta, rapaziada. Está uma chuva, filha da puta, ia molhar toda a câmera. Mas eu vou filmar aqui dentro mais para vocês, beleza, rapaziada? Então você que não conhece o canal, deixa seu like, ativa o sino, beleza? Primeiro jogo de muitos, hein? Que saudade que a gente estava daqui, né? Então bora lá, rapaziada, bora comigo ver como é que está esse estádio depois de mais de 500 dias. Bora! Estamos chegando, hein, rapaziada? Depois de muito tempo, vamos subir. Três taças ali, ó, rapaziada. Baulista, Copa do Brasil, Libertadores. A gente não viu ainda de perto, né? Então resolveram colocar ali as três taças para a gente ver, né? Vamos ganhar, porco! Vamos ganhar, porco! Vamos ganhar, porco! O atual campeão e atual finalista da Taça Libertadores, vamos à escalação da sociedade esportiva! A gente não precisa dor, amém! A gente não precisa de ganas, né? São... Os... A gente ande a gente já não precisa da turista porque aliás a gente só quer fazer de não servir como os padrões. A gente não tem 11 anos, mas com a gente que acha que a gente não tem um padrões tentacion Beautiful Because it was a excellent immigrants. É bom, é sério. Já eu sou, já eu sou Renan, Renan, Renan Luan, Luan, Luan É com o Ceviche, é com o Ceviche Patrick, de Paula, Camilo, Barbosa Léo, 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 Jorge, Jorge Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá USA, USA, USA Rony, Rony, Rony Tudo, guerreiro, tudo, guerreiro Tudo, guerreiro Abel, Pereira, Abel, Pereira Baixa, vem cá, vem cá Baixa, vem cá, vem cá Suja, o de verde, o de porreche No gravado é que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prêmio não tarda E o palmeira da toda partida Transformando a realidade em padrão Sabe sempre levar de vezinho e moçado Que de fato é campeão Defesa que ninguém passa Linha da grande de raça Torcinha que canta e briga O nosso homem verde inteiro Quem sabe ser brasileiro Vou tentando a sua Palmeira, Palmeira, Palmeira Palmeira, Palmeira Palmeira, Palmeira Palmeira, Palmeira Palmeiras, Palmeiras, vamos ganhar porco, vamos ganhar porco, vamos ganhar porco. Vamos ganhar porco, vamos ganhar porco. Vamos ganhar porco, vamos ganhar porco. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor. O Palmeiras é o time da virada, o time do amor. Ah não, para com essa jogada, mano. Filha da puta! É 93, nós ganhamos o bolestão, foi em cima do meu papilha da puta. Vamos ganhar porco, vamos ganhar porco. O Palmeiras, com força de vontade, voltando pra torcida, me tagarra pra ganhar. Passa-se o zero, passa-se o jogador, a mancha está presente e nunca para de cantar. Vamos ganhar porco, vamos ganhar porco, vamos ganhar porco. Segundo gol do Bragantino, rapaziada. 2-0 o Bragantino, 2-0 o Bragantino. 2-0 o Bragantino, 4-0 o Bragantino. O Palmeiras é o tempo, e o tempo todo a criação. Golo caralho! Põe, deixa o cara jogar! Golo caralho! Golo caralho! Ah, vai tomar no... Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras, 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 Palmeiras Palmeiras, 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 Palmeiras É, rapaziada, final de primeiro tempo Eu não sei o que aconteceu E se acontecer alguma coisa Eu não tô sabendo Que apagão do Palmeiras, hein, rapaziada Um apagão palestrino aí nesse primeiro tempo Eu não sei o que vai ser É... não sei, rapaziada Eu, naquele fundo de torcedor, eu acho que dá pra empatar, pelo menos Mas não sei, rapaziada Eu não sei se mudar postura Talvez no empate a gente arranca aí no segundo tempo Porque é lamentável esse primeiro tempo aí Dessa defesa do Palmeiras Complicado Vamos ver o segundo tempo, né A gente tá aqui pra torcer Quem sabe um empatezinho a gente arranca aí Vamos lá, bora Palmeiras é o time da virada, rapaziada Será mesmo que não agucesse hoje? Deus quiser, né Agora, agora vai sair o segundo Mais tarde o terceiro E mais tarde ainda o quarto Vão irá sair o primeiro Boa caralho, vamos Palmeiras, caralho Boa caralho, porra, eu falei que vai empatar essa porra rapaziada, eu falei Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá 22 minutos aí rapaziada, dá tempo ainda, eu acredito, hein, bora caralho Pelo menos um empate aí pra não sair perdendo, né 4x2, deixaram o Arturo sozinho, fez um golaço rapaziada Agora, o Vaca foi pro Brecht agora, hein, agora fudeu rapaziada Aí entra, eu acho que é o Breno Lopes, né Breno Lopes e Scarpa, eu acho Saiu o Jorge Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL